Você pode sentar no meu colo Vou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo O amor vai além dessas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Não se prenda ao medo de amar Não se prenda ao medo de amar